Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, nesta manhã de quinta-feira, 27 de julho. Não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, façam a respiração da vida. Quem está acordado, junte comigo, mas quem ainda está dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, clamar pelo nome do nosso Senhor. Amém? Louva-se a Deus. Então, vamos juntos, neste momento, quem está acordado, clamar comigo o nome do Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste. Todos os dias, clamar o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimou do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e a todos vocês que estão me ouvindo para ler Segundas Crônicas, capítulo 19 ao 20. Romanos, capítulo 10. Salmos 20 e Provérbios 24 ao 6. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo, com certeza pode fazer a diferença aonde você estiver, se você se abrir o seu ser para Deus, Ele vai falar profundamente através deste versículo. creia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, louva-se a Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, o Senhor tem falado aos nossos corações, podemos continuar assim no Alimento Diário. Alimento Diário, todos os dias, temos essas pepitas bem desfrutantes. Quem tem, lê com calma. Quem não tem, pode ouvir, que também pode ganhar algo da palavra profética. Louva-se a Deus, Alimento Diário, cuja série é Cristo, o centro conector da obra de Deus. O volume é o 4, graças ao Senhor, e o título geral é Buscar as coisas lá do alto. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, Um irmão profeta, que Deus tem usado bastante na sua palavra. Graças ao Senhor. E hoje, nós estamos na quinta-feira, semana 3, cujo título é uma pergunta. A cruz ou a cetismo? Ó, Senhor Jesus. E hoje, graças ao Senhor, temos a leitura bíblica, já lemos um pouquinho também, que só é Romanos capítulo 12, versículo 2. E lê coração também a Romanos 12, versículo 1, que já lemos bastante. Mas, é bom reler novamente. Porque relendo, com certeza, se eu e você estiver com o C aberto, Deus vai falar muito mais neste versículo. Amém. Ele diz, Logo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Louvai-se a Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos... Aliás, esse rogo de Paulo aqui não é um rogo qualquer, é um rogo cheio de amor. Rogando aos irmãos, pelas misericórdias de Deus, para apresentar todos os dias nossos corpos, santo e sacrifício vivo a Deus. O título de hoje é Nosso culto racional. Ó Senhor Jesus, amados, ainda nos primórdios da igreja, Paulo advertia aos irmãos de que os rudimentos do mundo têm aparência de sabedoria, mas não são segundo a palavra de Deus. Então, aqui, seus pequenos de estudo já dizem muita coisa. Então, tem muitos acreditando nos rudimentos do mundo, na aparência. Ó Senhor Jesus, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ter cuidado, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. Vamos deixar o Senhor falar aos nossos corações. Como já mencionei nos dias anteriores, o ascetismo, o acesse, as casis, em grego, era considerado um exercício espiritual para a libertação das concupiscências da carne. Mas, na verdade, consiste em uma prática que visa ao desenvolvimento espiritual, baseado na renúncia ao prazer dos sentidos do corpo. Amados, grande engano. O ascetismo, sabe o que é o ascetismo? É uma doutrina filosófica que defende a obsessão de prazeres físicos, psicológicos, acreditando ser esse o caminho para atingir a perfeição do equilíbrio moral e espiritual. Ó Senhor Jesus, amados irmãos e amadas irmãs, que praticam esse aperfeiçoamento na carne, desconhecem que a solução dos problemas do ser humano está em viver a vida cristã pela fé, que é a dimensão espiritual onde Deus habita. Pronto, aqui já diz tudo. Nós precisamos estar vivendo pela fé. E lembrando, o ascetismo instalou-se no cristianismo, nos primeiros séculos, dando a origem ao monasticismo e consolidando entre o século XIV e no início do século XX, ou século V, com um movimento singular e radical, com a figura enigma, enigmática, do monge ascético, com regras de conduta e valores centrados nas práticas ascéticas. Os monge acreditavam em chamamento especial e buscavam a vida cristã mais elevada, submetendo-se a severas restrições para atingir a desejada santidade. Ó Senhor Jesus, retiravam-se para lugares desertos, dedicavam-se à intensa meditação nas coisas divinas, em que a mente estaria inteiramente separada de assuntos naturais. O corpo era considerado um estorvo às aspirações espirituais e, para reprimir seu sentido, executavam trabalhos pesados, torturosos e os mais insanos e doentios, sem regimes, obstendo-se de sono e alimento até a exaltação. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tem misericórdia em cada um de nós, para que possamos ser fiéis ao Senhor. E exista o nosso espírito, ócio, o nosso culto racional. E lembre-se, essa prática, amado, foi uma armadilha de satanás, pois se todos buscassem a espiritualidade dessa forma, refugindo-se em cavernas e monastérios, não haveria quem edificasse a igreja. A Bíblia nos fala em mortificar os feitos do corpo e não mortificar o corpo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangisse a viver segundo a carne. Porque se vivemos, amados, segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se, pelo Espírito, amado, mortificados feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados ou são bem. Romanos 8, 12 ao 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ó, e lembrando, amados, irmãos, amados, irmãs e ouvintes, o caminho de Deus não é mortificar o corpo, e sim, por meio do Espírito, mortificar os feitos do corpo para viver para Deus. Ah, assim devemos apresentarmos ao Senhor para servi-lo, pregando o Evangelho, edificando a igreja. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios 6, 15, parte A. Nosso corpo é membro de Cristo. Vamos apresentar a Deus. Ele quer usá-lo como membro do corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz, nem rogo para os irmãos, né? Um sacrifício, amados irmãos, amados irmãs e ouvintes, um sacrifício vivo, santo e agradável é apresentar nosso corpo ao Senhor e colocá-lo à sua disposição. Lembre-se bem disso. Por isso Satanás irá quando a gente se apresentar no dia de Deus com o corpo, graças a Deus, ativado para servir ao Senhor. Oh, Senhor Jesus! É por isso que Satanás quer atentar, destruir nosso corpo, impedindo-nos de oferecer a Deus o mais racional serviço. Então, amados irmãos, amados irmãs, vamos, vou repetir, não, vamos apresentar nosso corpo ao Senhor. Oh, Senhor Jesus! Para que esse corpo seja cada dia mais ativado para servir ao Senhor. Para existar o espírito, o corpo precisa de o que? Cooperar. A boca invoca o nome do Senhor e proclama trechos da imensão na palavra. Então, a mente renova-se e abre-se. E Deus consegue fazer Cristo fluir para a alma, tomando conta da mente, emoção e vontade. Oh, então nós podemos ir às ruas cheio de espírito. Louvá-se a Deus! Então, amados irmãos, amados irmãs, esta manhã, que possamos viver mais na presença do nosso Senhor. E não deixar qualquer falatório venha nos enganar ou nos enredar. Amém? Louvá-se a Deus! Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós que possamos estar mais na sua presença. E para afindar, eu tenho um pequenino pronto que pode nos ajudar também. Eu escrevi o seguinte. Amados, prezamos, existarmos o nosso espírito para que o nosso corpo seja ativo para podermos servi-lo, servir, aliás, a Deus com toda intrepidez. Amém? Louvá-se a Deus! que o Senhor possa ter falado em pequeninas palavras aos vós corações. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passe-nos para os outros. Alguém está precisando dessa simples frase, este versículo, que pode, com certeza, se você estiver com o coração aberto, pode levá-lo a salvar a vida aonde vocês estiverem. Amém? E lembre-se, amados irmãos e amados irmãs, Deus quer de mim e vocês que sejamos ativos na sua palavra e deixar ele reinar dentro de cada um de nós para que possamos ir às ruas cheio do Espírito. Louvá-se a Deus! Tenham todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim! Amém!